O DENARC do Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas aqui de Maringá participaram de uma operação com a polícia de Londrina. Uma quadrilha que fazia venda com um serviço de teleentrega chamado delivery acabou sendo desmantelada. Vamos ver essa história? Daniela Calçavara traz as informações. As investigações da divisão antinarcóticos começaram depois da prisão de um jovem de 22 anos no final de 2023. Ele fazia entrega de porções de drogas em Londrina. A partir daí, outros envolvidos foram sendo identificados. O grupo usava até um slogan para divulgar o Disque Drogas, as melhores entregas no conforto da sua casa. Na manhã desta quinta-feira, 60 policiais da DENARC Londrina e de Maringá, além de agentes da Delegacia Central, da Polícia Civil de Cambé, Arapongas, Apucarana e Rolândia e da Polícia Militar, cumpriram 14 mandados de busca e apreensão. É pedido de drogas pelo WhatsApp. Pedido, pede, pede. Às vezes é pedido para o próprio entregador, às vezes é pedido para uma outra pessoa que faz a demanda para o entregador. Existem algumas diferenças ali no modo de operação deles. No entanto, esse aí, geralmente o cara recebia, esse que foi preso por nós no ano passado, ele recebia o pedido da droga e entregava. O valor era depositado na conta, por PIX, na conta da esposa dele, e dele ele repassava para os demais membros da associação criminosa. Durante o cumprimento dos mandados, duas pessoas foram presas em flagrante. Além de uma boa quantidade de cocaína já fracionada para a venda, foram apreendidas três armas de fogo e muita munição. Principalmente em um dos endereços do elemento conhecido como Tio Ganso, que é um dos líderes desse grupo aí, dessa associação criminosa. Três armas de fogo, três pistolas, inclusive uma com grande capacidade de tiros ali, com kit rajada, carregador de caracol, carregador estendido. Entre os presos, um homem considerado um dos gerentes do tráfico na região. A maior parte das drogas e as armas estavam na casa dele, na Zona Oeste de Londrina. Há informações de que ele agia em conluio e vínculo associativo com outros traficantes. Eles racharam a sua sociedade e ele agora está caminhando com as próprias pernas aí. E não utilizava intermediários aí para fracionamento e guarda da droga. Então, por isso que esse material foi apreendido na posse dele. Normalmente, o que tem maior hierarquia não guarda com ele, mas nesse caso aí ele estava... Ele até relata para os policiais que ele, como tinha rompido essa sociedade, ele mesmo estava cuidando dessa parte. O homem que foi preso no Jardim Sabará vinha sendo investigado tanto pela DENARC quanto pela 10ª subdivisão policial. Ele, inclusive, havia sido denunciado por mandar uma mensagem a um comerciante oferecendo o serviço de disque entrega de drogas. O proprietário de estabelecimento fez uma denúncia anônima, né? Instauramos o inquérito, realizamos investigações e chegamos até os investigados na data de hoje. Não sei se ele encaminhou para esse proprietário por engano, mas chegamos até ele. Tá aí. A gente vai continuar acompanhando as ações da polícia na região, principalmente no combate ao tráfico de drogas. Antes de...